No Vale do Aço, a mega operação de proteção escolar também foi realizada na área de abrangência do 14º Batalhão de Polícia Militar. O Valdomiro leva os filhos para a escola diariamente, mas antes checa a mochila minuciosamente e se despede dos meninos com um beijo e um abraço. Para ele, o olhar atento aos objetos dos filhos é um gesto de amor. É obrigação da gente conferir tudo o que tem dentro da mochila deles antes de sair de casa e quando chega na escola também. E hoje você está um pouco temeroso em relação às ameaças, a esses boatos de ameaças, digamos assim. Eu não estou temeroso não, não me preocupo com isso porque eu faço questão de vir todos os dias com eles. Escolas públicas e privadas de Ipatinga foram alvo da operação proteção escolar realizada em todo o estado pela Polícia Militar. Em Ipatinga foram mais de 150 instituições de ensino que receberam o patrulhamento da polícia depois de supostas ameaças de ataques em escolas espalhadas na rede social. A Amanda conta que estava com receio de levar os filhos para a escola, mas que se sentiu mais aliviada ao ver a polícia por perto. Eu acredito que com a segurança, com a escolta, isso possa melhorar, possa amenizar o temor dos pais. Mais de mil policiais trabalharam no reforço da operação proteção escolar no dia de hoje. O patrulhamento foi feito durante a entrada e saída dos estudantes nas escolas públicas e municipais. É apenas mais uma ação dentro da operação de proteção escolar que foi lançada no dia 10. E hoje nós temos esse efetivo reforçado realmente nas escolas para trazer essa maior sensação de segurança. Todas as apurações que fizemos durante os últimos dias, investigações, nenhuma delas se concretizou realmente. Não tem nada de que realmente possa acontecer um ataque. Mas hoje até para trazer uma sensação de segurança para a população, nós estamos sim realizando essas visitas às escolas, passando, orientando e continuando o nosso trabalho de patrulha escolar. Na porta do colégio, os estudantes se mostraram satisfeitos com o policiamento. Alguns chegaram a cumprimentar os militares que também foram bem aceitos pelos pais. O Jorge tem uma filha de 12 anos. Ele conta que faz questão de levar a garota todos os dias à escola e que todo o cuidado ainda é pouco. Verifico tudo direitinho, para ver se está tudo ok. Tem que ter cuidado, né? Quem tem um tesouro tem que preservar ele. É isso.